Bem-vindas e bem-vindos ao Entrevista Especial Futura 25 Anos. Eu sou o Tony Bellotto e estou aqui com você para relembrar momentos marcantes dessa história. Uma juventude que já é marcada para viver ou uma juventude que é marcada para morrer. O jovem negro dentro da favela, com uma especificidade de território mais associado à idade e ao debate fundamental de um racismo estrutural, coloca essa juventude passível de morte e das suas justificativas. O racismo é um entrave absoluto ao desenvolvimento da nossa sociedade e uma prática e uma violência inaceitáveis. E a pessoa que eu vou entrevistar agora é uma grande ativista nesse sentido. Ela é uma professora, uma escritora, uma ativista, uma pessoa que eu admiro muito. Eu vou conversar aqui com a Djamila Ribeiro. É um grande prazer estar falando com você, Djamila. Tony, o prazer é todo meu. Sou uma fã, confesso, há muitos anos. Então, muito feliz de ter essa chance de conversar com você. Imagina, a honra é minha. Você sabe que eu estava lendo umas coisas a seu respeito e que uma das pessoas que te influenciou e que foi uma referência para você na tua formação foi a Angela Davis, né? A grande ativista norte-americana, antirracista, feminista. E você sabe que quando eu era garoto, morava no interior de São Paulo, década de 60, um menino branco, né, de classe média. E eu via nos jornais as fotos da Angela Davis e aquela figura dela me inspirava muito. Eu, um menino branco de classe média no interior de São Paulo, década de 60. Aquelas fotos, eu comecei a olhar para ela, ver o que ela dizia. E isso me ajudou, me motivou na minha formação. E a Angela Davis me inspirou muito. Então, você sabe que eu acho que você causa esse tipo de inspiração. Eu acho que quantos meninos e meninas pelo Brasil, brancos ou pretos, estão sendo inspiradas por esse teu ativismo. Então, eu queria te parabenizar pelo teu trabalho. E começar te perguntando o que você teve aqui, participou aqui no Futura do programa de entrevista. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Como é que foi participar desse programa? O que você guarda dessa tua participação? Bom, primeiro dizer o quanto que é importante relatos assim como o seu. Porque geralmente as pessoas pensam que esse tema, ou essas pessoas ativistas, intelectuais negros, não podem ser inspirações para pessoas brancas. O quanto que é importante que as pessoas brancas também se sintam representadas nas pessoas negras, entendendo que essa é uma luta de todos e todas nós. Então, achei muito importante esse seu relato. Bom, ter participado para mim, foi em 2017, que eu participei como apresentadora da entrevista da temporada sobre direitos humanos. Foi muito rica, foi uma experiência muito rica para mim. A minha primeira entrevistada foi Marielle Franco, que foi essa pessoa tão importante para o Brasil, e que infelizmente, assassinada da forma violenta que foi, e uma mulher que inspirou muito da minha geração. A gente tinha a mesma idade. O quanto que Marielle inspirou tantas outras mulheres, o tanto de mulheres que foram para a política, que foram fazer a disputa institucional por conta da representação de Marielle. Então, a gente trouxe discussões aí muito plurais, e que, enfim, acho que com certeza inspiraram muitas pessoas, e trouxe bastante conhecimento para as pessoas. Então, isso me deixou muito feliz. Canta um pouquinho para nós um pouco dessa narrativa de libertação. O que eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, saem maquiadas. Eu vou falar mais devagar para ver se conseguem entender. Se tu quiser ficar comigo, boy, vai ter que enviar a descer. A participação tua nesse programa das entrevistas foi em 2017. A gente está falando de cinco anos. O que você acha que mudou de lá para cá nessa questão da luta contra o racismo? A coisa melhorou, piorou? Como você vê os caminhos dessa luta no Brasil nesses últimos cinco anos, de lá para cá? Eu acho que melhora e piora. A totalidade é nunca homogênea. Então, piorou no sentido, claro, institucional, porque, infelizmente, estamos atravessando momentos no Brasil de muitos retrocessos, de uma administração federal que cortou muito as políticas, que cortou verbas. Porque, geralmente, a gente pensa as políticas públicas de uma maneira muito específica, quando não é. Quando a gente amplia, por exemplo, a políticas na área da saúde, por exemplo, é uma política antirracista, uma vez que as pessoas negras são as que mais necessitam do sistema público de saúde. A partir do momento que essas políticas são precarizadas, isso vai atingir drasticamente as populações negras, indígenas, enfim, mais vulnerabilizadas no Brasil. Então, de maneira geral, nesse sentido institucional, a gente retrocedeu, infelizmente. Por um outro lado, esse tema foi colocado muito no debate público, Tônia. Eu acho que, se a gente pode considerar algum avanço, esse é um avanço. A gente nunca se falou tanto sobre esses temas como hoje. Claro que isso é fruto de lutas históricas, e aí vem com redes sociais, vem também com uma geração que teve acesso à universidade. Então, de um certo modo, a gente avançou nessa discussão, está posto o debate, não está se tratando como um tabu, como foi durante muito tempo nesse país. Então, você acha que essa luta antirracista, ela precisa entrar nas escolas? Ela já está entrando? Como é que você vê essa questão do antirracismo entrar mesmo no projeto da educação? Porque eu acho que, se isso não acontecer, a gente não muda o estado das coisas, né? Com certeza, concordo plenamente. A gente tem aí lutas do movimento negro, históricas, de trazer esse tema para a área da educação. Em 2003, houve aí um marco legal importante, que foi a Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para obrigar o ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas. A Futura foi pioneira também nisso, quando pensou o projeto A Porta da Cultura. Eu lembro de acompanhar e de aprender muito com esse projeto que reuniu educadores e educadoras intelectuais muito importantes no Brasil que pautaram essa questão. E do Futura ter organizado um material que serviu de base para muitos educadores, de educadores que estão ali no chão de sala de aula. No caso brasileiro, costumamos enfatizar a escravidão quando falamos de África. Mas se a gente for parar para pensar, o período da escravidão atlântica ocupa um pouco mais de três séculos da história milenar desse continente. A África tem muito mais histórias do que nos contam os livros didáticos. Para início de conversa, foi lá que há 130 mil anos surgiu o Homo Sapiens. Então, isso é fundamental desse tema ser cada vez mais debatido nas escolas, porque isso forma o pensamento. É importante que essas visões de mundo dos nossos alunos e alunas sejam ampliadas, sejam pensadas a partir das visões de mundo das pessoas negras, das pessoas negras como sujeitos da história, não só como vítimas da opressão, como pessoas que construíram o Brasil, que pensaram, que elaboraram o mundo. Então, é fundamental que esse tema seja debatido nas escolas e não tem como a gente não ressaltar a importância do Futura e desse projeto, A Cor da Cultura, que foi um dos projetos pioneiros, que com certeza auxiliou muitos educadores que estão lá na educação de base, no chão de sala de aula todos os dias. Então, a Futura está fazendo 25 anos, acho que é algo que a gente tem que comemorar e brincando com essa efeméride, com esse número. O que você diria, que conselho você daria para a Djamila Ribeiro de 25 anos de idade? O que você diria agora com a sua experiência para aquela jovem Djamila se iniciando nessa batalha? Olha, aos 25 anos eu me tornei mãe, tenho uma filha de 17 anos. E naquele momento foi tudo muito assustador, de ser mãe aos 24, 25. Eu ainda não tinha feito faculdade, estava me sentindo um pouco perdida nesse sentido, uma vez que eu fui muito educada nesse sentido para estudar, trabalhar. Talvez eu dissesse para ela não ter tanto, não se cobrar tanto. Talvez eu dissesse que, porque eu tinha muito medo, vou começar tarde, eu comecei a faculdade em 28, eu concluí aos 32, eu defendi a educação de mestrado aos 35. e eu achava que era tarde demais. E eu sofri muito com isso. Eu tive que brigar muito para poder estudar, morando numa cidade, passar numa faculdade na Federal de São Paulo, o campus estava em Guarulhos. Enfim, talvez eu dissesse para ela não se cobrar tanto, não se exigir tanto, não ter tanto medo, porque na verdade eu era tão jovem, 25, e eu achava que eu estava velha. E hoje, aos 41, eu percebo que tinha tanta vida para viver, que tem tanta vida para viver ainda. Talvez eu dissesse isso, não se cobre tanto, não seja tão dura consigo mesma, seja mais generosa consigo mesma. É um belo conselho, já de uma pessoa mais madura. Eu gosto muito dessa sabedoria que a idade traz para a gente. E, continuando nessa questão da data, daqui a 25 anos, você tem uma perspectiva otimista? Olha, eu sou uma otimista realista, vamos assim dizer. Eu acho que a gente precisa de otimismo, senão a gente se afunda naquele momento difícil que a gente está vivendo. Eu acho que é importante a gente ter, acreditar em dias melhores, mas mais do que isso, fazer parte da construção desses dias melhores. Vindo dessa tradição que eu venho, de uma mulher do candomblé, não tem como eu não acreditar nisso. Se eu olhar para, sei lá, 400 anos atrás, que os meus ancestrais foram escravizados e que muitos lutaram, e que lutaram para que eu estivesse aqui hoje, eu preciso acreditar que dias melhores são possíveis. Eu acho que essa possibilidade é o que incita a gente à luta, é o que faz com que a gente queira deixar essa sociedade um pouco melhor para aqueles que estão chegando. Então, pensando sempre nesse, a partir desse princípio de continuidade, eu acredito sempre. No candomblé, a gente fala, o xirê, a dança dos orixás, uma dança no sentido anti-horário, em um determinado momento, o mais velho vai encontrar com o mais novo. Então, o mais novo reverencia o mais velho, porque sabe que está ali por conta que o mais velho veio antes, mas o mais velho também precisa do mais novo, no sentido da continuidade. Então, eu vejo muito a vida nesse círculo, nesse xirê, nessa importância da gente sempre aprender com os mais velhos, não cometer os mesmos erros também, acho que a geração mais nova também tem esse dever de não cometer os mesmos erros, mas de aprender com eles e de entender que a vida é continuidade sempre. Então, eu sempre, por mais difícil que seja, no momento que a gente esteja vivendo, eu acredito que é possível. E essa possibilidade é que leva a ação, para além da possibilidade, a gente precisa colocar a mão na massa para construir esses dias melhores. Pô, maravilhoso, Jamila. Então, com esse vaticínio desse xirê, a gente termina aqui o programa com essa visão otimista tua, um otimismo guerreiro, né? Um otimismo atento, né? E muito obrigado pela tua participação, foi um prazer falar com você. Agradeço muito a todos vocês, quem quiser rever o programa, Globoplay, o programa fica à disposição e é isso aí. Grande abraço!